Conselho de Segurança Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado. Esta semana vamos falar da Cimeira, que reuniu em Joanesburgo os líderes de cinco das principais economias emergentes do mundo, os chamados BRICs, compostos por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que representam 40% da população e um quarto do PIB mundial. Vamos também falar do relatório da Human Rights Watch, que acusa a Arábia Saudita de crimes contra a humanidade e da queda do avião por onde seguia o antigo líder do grupo Wagner, Evgeny Prigozhin. Como sempre, contamos com a opinião do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da sábado e moderador deste podcast. O comércio com a Argentina. Nós defendemos a questão de uma unidade de referência. Na verdade é uma moeda que seja a referência de fazer negócio para que você não precise de uma moeda de outro país. Ora, por que eu faço... Indiretamente, à Cimeira dos BRICs, houve dois assuntos principais em cima da mesa, como sabemos, era a expansão do grupo, o alargamento do grupo a novos membros e o crescimento económico. Na altura em que estamos a gravar, a Cimeira acabou há pouco tempo. O que é que saiu exatamente do encontro? Talvez o mais importante foi, de facto, o alargamento e a natureza do alargamento, porque os BRICs decidiram incorporar seis novos estados, e são eles a Arábia Saudita, os Emirados, a Etiópia, o Egito, o Irão e a Argentina. Se nós olharmos para esta lista, verificamos que há aqui um grande equilíbrio. Há um estado africano, a Etiópia, mas depois há três estados do Médio Oriente, a Arábia Saudita, os Emirados e o Egito, e quatro, perdão, e o Irão, e depois há a Argentina, a América Latina. Portanto, há uma tentativa de gerar algum equilíbrio regional, mas se olharmos para esta mesma lista, reparamos que dos seis, apenas um destes países é uma democracia, que é obviamente a Argentina, o resto não é. Portanto, digamos que o caráter não democrático dos BRICs acentuou-se... Era uma coisa que já existia, não é? Era uma coisa que existia, mas estava mais equilibrada, porque a Índia e o Brasil, apesar de todos os problemas, são estados democráticos. E, portanto, aquilo que se acentuou foi o caráter não democrático da organização. Isso provavelmente significará que, no futuro, a clivagem que tem existido no interior dos BRICs, entre a Rússia e a China, que querem utilizar a organização para marcar uma posição mais, digamos, anti-ocidental, versus a posição da Índia e do Brasil, e sobretudo da Índia, que visa uma organização mais no espírito não alinhamento, que essa clivagem agora, ou que o posicionamento anti-ocidental, será agora mais forte. Portanto, claramente, o que eu acho que vai acontecer é, com esta mudança, reforçar-se-á essa clivagem. Sendo certo que há países como o Egito, que claramente não são anti-ocidentais, mas, apesar de tudo, a dinâmica aponta nesse sentido. De qualquer forma, acho que isto é muito importante, isto que aconteceu é muito importante para a Arábia Saudita, e iremos falar da Arábia Saudita daqui a um pouco, mas também é uma tentativa de ultrapassar algumas destas clivagens, sobretudo aquela que opõe a Arábia Saudita e os Emirados ao Irão. No tocante à questão económica, eu não acho que haja grandes novidades, para ser sincero. Parece-me que cada vez mais, quer dizer, o que esta organização tenta fazer é ter um peso acrescido nas organizações tradicionais, nomeadamente o FMI, a ONU, e, portanto, nós estamos a assistir a uma organização que crescentemente é coerente nessa tentativa de refazer as estruturas de governança internacional, mais do que a dimensão económica, isto parece-me ser importante, sendo certo que, no que diz respeito a essa questão económica, quer dizer, a inclusão da Arábia Saudita e de outros países, claramente marca, ou a Arábia Saudita, por exemplo, o parceiro comercial mais importante já é a China, e não os Estados Unidos, portanto, também reforça algumas destas tendências. João, olhando para este alargamento, é possível encontrar aqui critérios de alargamento para além deste equilíbrio regional que o Vasco também já referiu? O critério é evitar a diluição total da organização, mas que é algo inevitável. É preciso ver que os BRIC foram constituídos formalmente em 2009, um ano depois da guerra entre a Rússia e a Geórgia, quando Putin já enverdava notoriamente por uma política expansionista e revanchista, apresentando o Ocidente como o seu inimigo principal, e que avalgava uma onda de otimismo, sobretudo manifestado nas primeiras presidências de Lula da Silva, em que um boom de matérias-primas, um crescimento acentuado da economia chinesa, também da economia indiana, e os preços elevados do petróleo, que ajudavam a Rússia nessa altura, criavam uma vaga de otimismo, o que durou essas vagas de otimismo. A ideia é de que quatro grandes Estados, com populações muito significativas, pudessem vir a tornar-se as maiores economias mundiais por volta de 2050, como foi pensado na origem desta organização, acabou por revelar-se sem sentido. Agora, nós temos uma situação em que, por um lado, o Brasil e a Índia tentam evitar, e aparentemente conseguiram nesta cimeira, com o apoio da África do Sul, que os BRIC se tornem exclusivamente numa orientação anti-ocidental. Há aqui falhas graves, porque alguns dos países, no final da cimeira, saiu a informação oficial de que 23 Estados tinham solicitado formalmente a adesão aos BRIC, que naturalmente vão, a partir de janeiro, mudar de nome. Nota-se a ausência, por exemplo, de mais membros da Ásia. Exatamente. Nota-se a falta de países como a Indonésia. A Indonésia. Exatamente. Nota-se a falta de um país como a Nigéria. E nota-se sobretudo a Etiópia. Sim, porque a Etiópia e não a Nigéria. Sendo-se que a Etiópia, presentemente, é um daqueles Estados que alinha pelo lado de Moscou, a economia etíope, pouco ou nada representa. O país está envolvido numa guerra civil, numa péssima relação com outro Estado vizinho totalitário, que é o caso da Eritreia. E o único equilíbrio que há, que é conseguido em relação à América do Sul, América Central e Caraíbas, é evitar a adesão dos Estados como a Venezuela, ou como Cuba, ou como a Nicarágua, mas, por outro lado, não houve manifestação por parte de países como o Peru, ou como a Colômbia. Portanto, ou o Chile, que é uma democracia sólida, presentemente, na América do Sul, ao contrário da Argentina, que está, neste momento, a entrar, outra vez, numa fase de profundo desvario do seu regime. Mas, basicamente, a questão é que os BRIC, por si só, em termos ideológicos, pouco ou nada representam. Estão marcados por uma tensão entre serem uma alternativa, no sentido do velho multilateralismo terceiro-mundista, que implicava uma tentativa de equidistância entre duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, mas que a China, que na altura tinha um nível de desenvolvimento mais reduzido, apoiava. Isso deixou de fazer sentido, neste momento. E, por outro lado, são uma organização que não tem coerência interna, porque uma das principais questões que se levanta foi a questão do dólar. Ou seja, os BRIC, todos eles, apresentam como um dos objetivos principais da organização, criar sistemas de pagamento, criar sistemas de direitos de saque, utilizar o novo banco de desenvolvimento que criaram em 2015 como uma alternativa ao dólar. Ou seja, isso é uma ideia peregrina a partir do momento em que a convergência económica, o nível de desenvolvimento económico e social destes países não é comparável entre si, e que há uma dominação importantíssima por parte da China e da sua moeda. A Rússia, que é agora um parceiro tóxico para toda a gente, surgiu nesta semana sobretudo pelo facto de coincidir tudo isto com o assassinato da liderança do grupo Wagner como um daqueles parceiros tóxicos, porque, uma coincidência, é daquelas coincidências que revelam muito sobre o Kremlin, mas que representam um ativo tóxico hoje em dia, porque, por um lado, o chamado novo banco de desenvolvimento que pretendia ter um papel paralelo ou concorrencial com o banco mundial de momento está como que paralisado, precisamente porque não consegue obter dinheiro nos mercados internacionais, dado que um dos acionistas é precisamente a Rússia que está sujeita a sanções, o sistema de trocas diretas entre os diversos países está muito pouco desenvolvido, tirando o caso das trocas entre a Rússia e a China e muito parcialmente entre a Índia e a Rússia e sobretudo o dólar, apesar de como é natural ter vindo a diminuir o seu peso naquilo que são as reservas dos bancos centrais, continua a ser a moeda dominante em tudo o que é transação internacional e missões de obrigações E Vladimir Putin também compareceu na conferência por via satélite para escapar ao mandado de captura. No entanto, só uma coisa, no entanto, os BRICS revelam algo de muito importante, que é de facto uma tensão grande no sistema de instituições internacionais, que é o mesmo que subsiste desde o final da Segunda Guerra Mundial e uma tentativa de muitos Estados, mesmo Estados que não são motivados politicamente por uma oposição aos países ocidentais, de escapar a encontrarem vias alternativas ou paralelas ao uso do dólar como moeda de referência internacional. E eu ia pegar aí nisso, porque, ou seja, este alegramento pode significar um maior, um aumento deste contrapeso à geopolítica ocidental, vamos chamar-lhe assim, ou poderá significar uma diluição da influência global do grupo por via das razões que o João estava a apontar e que, logo na falta de coerência ideológica. O que o João estava a dizer é muito importante porque revela de facto um descontentamento que, aliás, não é novo com as instâncias de governança mundial. Quer dizer, talvez o exemplo mais acessível é a questão do Conselho de Segurança porque é aqueles cinco países e não outros e já se fala disto há décadas. Portanto, revela um descontentamento mas não revela, acho que os brigos não revelam uma saída coerente. Quer dizer, por exemplo, neste encontro falou-se praticamente nada sobre a guerra da Ucrânia. Quer dizer, Putin obviamente justificou e Lula disse aquelas banalidades contraditórias que normalmente diz sobre a guerra da Ucrânia. Mas, a China nada disso, a Índia nada disso, a África do Sul praticamente nada disso. Portanto, não é credível uma organização que não tenha uma solução ou que não tenha uma visão minimamente coerente sobre estas coisas neste momento não tem. Portanto, eu acho aliás que, indiretamente à tua pergunta, acho aliás que este alargamento torna esse problema de coesão ainda mais difícil. Por exemplo, imaginamos que há um acordo sobre o alargamento do Conselho de Segurança. Qual é o país latino-americano que entra? Argentina ou Brasil? ou México. Que há um alargamento para um país africano. É a África do Sul, a Nigéria ou a Etiópia? Não há respostas para estas coisas. Portanto, há descontentamento mas não há, digamos, uma dimensão positiva no que diz respeito à dolarização. O problema da dolarização é que por muito poder económico medido com percentagem do PIB mundial ou qualquer coisa do género por muito poder que estes países possam ter não tem condições nenhum deles e o que está mais próximo provavelmente é a China mas nenhum deles tem condições para substituir o dólar. Portanto, não há confiança naquelas moedas porque em larga medida são moedas muito vulneráveis a decisões e cálculos políticos que não geram de facto essa confiança. sujeitas a controles cambiais e intervenções do Estado com muita frequência como é o caso do Ion que aliás representa apenas 2,6% das reservas internacionais o que explica este tipo de situação por mais que uma pessoa compreenda que este predomínio do dólar é relativo irá desvanecer-se como o tempo provavelmente por algum motivo interno aos próprios Estados Unidos como aconteceu com a libra estrelina que dominou os mercados internacionais durante um longo período mas o problema do dólar para estes países não é propriamente um problema comercial é um problema político porque esta hegemonia do dólar permite que os Estados Unidos imponham sanções que tornam as diretas que estão a afetar a Rússia mas depois as secundárias que afetam todos os outros países e portanto o problema é de facto esta capacidade que os Estados Unidos têm de moldar políticas a partir deste instrumento que é o dólar que isso constitua problemas sim e é possível que alguns destes países venham a efetuar trocas entre eles utilizando outra moeda qualquer a Arábia Saudita já está fazendo isso com o Petróleo com a China os Estados Unidos também já fizeram contratos mas quer dizer mas isso não representa qualquer isto é o cavalo de batalha de Lula é de uma moeda comum que é totalmente é absurda é ridícula Lula mais uma vez mostra que não sabe o que diz quando fala de economia internacional foi só uma questão foi uma coincidência em relação à Índia a lunagem no polo sul da Lua precisamente na altura da Cimeira a lunagem estava prevista por questões técnicas muito antes da marcação desta Cimeira é um plano de longo mas é um marco é um marco absolutamente notável por parte da Índia a Índia torna-se agora num país a par dos Estados Unidos a par da China e a par da Rússia com uma fortíssima presença no espaço conseguiu um feito que do ponto de vista científico é absolutamente marcante dado que conseguiu alunar no polo sul e pôr em funcionamento um robô numa área praticamente desconhecida mas que já se sabe da existência de eventuais leitos de gelo que possam revelar a existência de outros veios de água no planeta e sobretudo isto tem um peso político estrondoso para o governo de Narandra Modi que fez um discurso exaltando todas as realizações da Índia tendo o cuidado de frisar que não é apenas uma conquista da Índia mas uma conquista de toda a humanidade e ainda por cima calhou imediatamente na sequência do fracasso de uma missão russa que é lamentável do ponto de vista científico e que teve também uma leitura política altamente negativa a que se juntou no meio de tudo isto nesta semana a questão de perigotes em ter caído de um avião também já lá vamos e enquanto o mundo tem estado mais atento aos gastos de muitos milhões de euros da Arábia Saudita com estrelas fotobolísticas a Human Rights Watch publicam um relatório em que acusa o governo de Mohammed bin Salman de crimes contra a humanidade de acordo com este relatório como parte de uma política anti-imigração centenas de imigrantes etiupes terão sido abatidos ao tentar atravessar a fronteira a partir do Iêmen este relatório Sim, claro Eu a semana passada disse que nós na Europa temos que prestar mais atenção àquilo que está a acontecer por exemplo na Polónia o João agora enfatizou a necessidade de olhar para a Índia o outro país que creio que também é necessário olhar é para a Arábia Saudita e não é por acaso que como há pouco dissemos a Arábia Saudita é um dos países a entrar agora neste alargamento nos brigos Nós ainda pensamos muito a Arábia Saudita como o aliado fiel americano que produz petróleo a Arábia Saudita não é isso há muitos anos e uma das coisas a ter em conta é este esforço sustentado já de alguns anos de Mohamed bin Salam efetivamente o líder da Arábia Saudita apesar de não o ser formalmente que tem vindo a tentar diversificar a economia saudita que tem um conjunto de projetos muito ambiciosos em termos de desenvolvimento que visam sobretudo reduzir a dependência do país da energia e onde se enquadram estas iniciativas que acabaste de falar nomeadamente o futebol mas também uma crescente participação em processos pais por exemplo a Arábia Saudita tem tido um papel bastante ativo no que diz respeito à Ucrânia e também uma outra coisa que é praticamente não se fala disto em Portugal mas que é a intervenção dos sauditas na guerra civil do Iémen essa guerra que coloca o Iémen é hoje um estado falhado que não tem ponta para onde se pega e a Arábia Saudita está envolvida nesse conflito contra os úteis portanto os xiitas rebeldes do Iémen há muitos anos portanto é neste contexto que surge este relatório do Human Rights Watch desculpa depois do acordo de estabelecimento de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irã cujos aspectos relevantes passam também por uma pacificação do Iémen sim boa sorte com isso mas vamos lá ver o Human Rights Watch a primeira coisa é que eu li o relatório é um relatório do ponto de vista humano até muito inquietante porque descreve um conjunto de barbaridades que realmente deixa-nos extremamente mal dispostos depois da leitura mas eu creio que o relatório antes de mais é credível por causa da metodologia que aliás está explicado no relatório corre imagens de satélite muitos oculares de muitas pessoas que estiveram na região tem vídeos é uma organização credível seja um cruzamento de muita informação obtida de variadas formas eu estou a começar por aqui porque a Arábia Saudita disse que era mentira que o relatório era mentira portanto eu julgo que aquilo que está no relatório está correto mas o relatório se a gente o ler na sua totalidade fala com certeza da Arábia Saudita e das barbaridades da guarda fronteirista da Arábia Saudita mas fala também de uma outra coisa que é do papel dos traficantes porque se trata aqui de um problema de tráfico de etiupos para a Arábia Saudita mas que através exatamente através do Iémen e sobretudo enquadrada pelos úteis portanto isto é um problema tem sido apresentado na imprensa um bocadinho como os sauditas atiram contra refugiados o que é verdade mas o problema é muito mais vasto é mais humanitário é um problema político fundo e de criminalidade se assemelha um pouco ao problema que nós temos com a Líbia e o tráfico de refugiados e migrantes que vêm para a Europa de toda a África mas a partir da Líbia portanto isto é uma coisa bastante complexa e muito desta exploração humana é feita pelos traficantes quando chegam à fronteira e aí sim muitas vezes são abatidos a tiro e torturados etc mas quando lá chegam já viveram um conjunto de experiências humanas muito violentas agora quer dizer porque é que a Arábia Saudita há uma coisa que o relatório não é claro que é se isto é uma política oficial quer dizer se abater refugiados é uma política oficial ou se isto foi feito em algumas regiões mais remotas sem as autoridades centrais saberem etc porque isto também pode ser admito que seja uma resposta de guardas fronteiriços a mãos com caravanas de refugiados e entram em pânico não sei exatamente as razões mas quer dizer o problema é grave portanto não é só agora tentar conversar com o governo saudita aliás o governo saudita sobretudo durante esta liderança de Ben Salan tem sido implicada em muitas coisas não é o caso mais conhecido obviamente foi o assassinato e o desmembramento de Jamal Cachong em 2018 em Istambul mas tem sido implicado em várias coisas o problema é que o Ocidente tem cada vez menos leverage em relação à Arábia Saudita porque sobretudo os americanos deixaram de ter aquela influência de peso na Arábia Saudita sobretudo a partir sensivelmente de 2015 quando a administração Obama que contribuiu para a deterioração das relações com Riad celebrou o acordo nuclear e portanto as relações melhoraram um bocadinho com Trump em larga medida porque Trump estava-se nas tintas basicamente para os direitos humanos mas voltaram a piorar com Biden outra vez e os sauditas acham que os americanos ou a Casa Branca de Biden têm sido extremamente hostil e portanto esta viragem para a China para os brigos é também uma consequência mas é estrutural resultante do mau relacionamento com os Estados Unidos e de uma estratégia porque a Mohammed bin Salman tem um plano de facto tal como e não é apenas a Arábia Saudita o Qatar também os Emirados Estados Unidos também que é de criarem economias de serviços que possam a partir da próxima década livrar estes países da dependência das suas reservas de petróleo que em alguns casos estão em vias de se esgotar no caso da Arábia Saudita em outros casos como por exemplo no gajo natural isso não acontece mas há uma percepção clara por parte das lideranças destes países de que a época dos combustíveis fósseis está condenada a prazo como a substituir é uma grande dúvida e uma extraordinária dificuldade e provavelmente não nos evitará catástrofe mas eles têm apontado este objetivo criar economias de serviços e para isso precisam de fazer grandes investimentos têm-nos de facto e têm um poder de atração que torna totalmente irrelevante para as chancelarias e para os interesses empresariais deste mundo aquilo que sejam as atrocidades cometidas em qualquer um destes países não é por acaso que este relatório da Human Rights Watch sai na altura em que o governo de Londres confirma uma visita de Mohamed Bin Salman Bin Salman é uma presença regular na França e todos os países da União Europeia anseiam de uma forma ou de outra por inserir-se participar nestes projetos e depois me parecem aquelas histórias mirambulantes como o caso do rei Juan Carlos que ganhou a sua comissão na construção de uma linha de metro com participação de empresas espanholas ou seja por todo o lado surgem histórias deste género porque há tanto dinheiro envolvido e havendo dinheiro há uma capacidade de intervenção política e aí Mohamed Bin Salman não é tão ágil e não é tão articulado como alguns dos seus antecedores muitas das suas iniciativas diplomáticas e políticas falharam redondamente caso das tentativas de intervenção no no Líbano por exemplo que tradicionalmente era como que um feudo na área da comunidade sunita por parte da Arábia Saudita não é hoje em dia a sua relação com Israel era necessariamente uma relação conturbada e nas últimas semanas surgiram novos problemas pelo facto de a Arábia Saudita pretender ter um representante diplomático junto da autoridade palestiniana o que é contestado por Israel mas esta relação difícil também não está bem definida em relação à Turquia que é outra potência essencial naqueles equilíbrios do Médio Oriente e depois há aquela característica nova que foi a aposta na relação com a China mas é uma relação que a Arábia Saudita ainda não conseguiu equilibrar ao encontro da Índia algo que lhe faz muito sentido e é por isso que a entrada da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos nos BRIC faz sentido do ponto de vista a Etiópia neste caso não conta mas do ponto de vista de Estados como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita participar nos BRIC mesmo sabendo que o peso da organização fica muito diluído na comunidade internacional é importante porque é mais um fórum de negociação que se abre e de contactos com um maior nível de regularidade que não são possíveis de outra maneira mas portanto todos estes relatórios serve para ancorar? Sim todos estes relatórios que sucedem denúncias que sucedem em relação a abusos dos direitos humanos da Arábia Saudita que são por outro lado contraditados por grandes campanhas de imprensa e publicitárias de promoção do turismo saudita de mostrar como hoje em dia as mulheres já conduzem automóveis e até têm universidades e depois com as contratações na área do desporto sobretudo agora as contratações na área do futebol surgem como uma resposta e fazem calar tudo aquilo que é abusos de direitos humanos na Arábia Saudita como quando tivemos o Mundial de Futebol também o último Mundial de Futebol no Ovo Pérsico também ninguém falou-se da sorte da má sorte dos trabalhadores imigrantes que eriam todos aqueles estados mas isso esqueceu-se e não se pode tornar uma questão política quando os jogos começaram assim que começaram os jogos deixou-se de falar deixou-se de falar disso tal como quando se fala da China fala-se de investimentos ou dos problemas do imobiliário na China e o que é que isso possa representar para nós e ninguém fala de problemas com os uiguros ou com os tibetanos isso está tudo fora de questão na Rússia Ergeny Perigosino o antigo líder do grupo Wagner terá morrido na queda de um avião a grande questão para já é acidente ou foi abatido ou então estava no avião ou não estava quem se mete com Putin leva acho que isto era eu não sei o João seguramente saberá mais disto do que eu mas mas eu creio que isto era uma coisa previsível a partir do momento em que na prática Putin é humilhado a vingança serve de fria portanto acho que foi aconteceu a bater um avião a fizeram explodir o avião e resolveram um problema desta vez não caiu da janela nós temos no site da sábado uma infografia com o número de empresários e opositores que vão caindo de janelas em termos de acidentes João tu tiveste a olhar até para um vídeo que foi captado por uma aldeã em que se via um avião a cair na vertical sim veste um avião um avião a cair na vertical os dados que existem de registros de voo indicam perfeitamente o avião as condições meteorológicas eram boas um voo absolutamente normal entre Moscou e Santosburgo a cidade sede do grupo Wagner e o avião caiu de repente tombou obviamente o inquérito irá apurar o que for conveniente mas o importante não é isso é primeiro há um desvaril notório da parte de Putin porque é perfeitamente disparatado vai contra tudo mas não achavas que isto era previsível absolutamente previsível e todas as reações das redes sociais russas com declarações que começaram a surgir durante a noite de ontem e durante toda esta madrugada e manhã de quinta-feira este dia em que estamos a gravar não foi surpresa para ninguém que aquilo tenha acontecido porque está na lógica do país está na lógica do regime de que isto funciona em esquemas mafiosos isto é isto não é o máximo e é por isso que na lista da sábado um destes dias vai aparecer o general Sergei Sorovkin que foi demitido acabou de ser demitido comandante das forças aeroespaciais da federação russa por envolvimento na tentativa de mutim golpe de estado realizada há dois meses e liderada por Prigodz na sua marcha pela justiça contra Moscou portanto isto do ponto de vista interno dos russos é perfeitamente compreensível que tenha acontecido revela a incapacidade que Putin teve em pôr termo uma tentativa do golpe e o ter necessitado de dois meses para conseguir controlar e apanhar aquelas pontas soltas para poder resolver a questão revela uma falta de sangue frio e de visão diplomática que é alarmante no entanto porque isto não é apenas aquele sinal para as elites russas de aqui está o que acontece quando me põem em casa quando me humilham ou quando me tentam contrair isto é também algo de importante para a comunidade internacional porque para os seus parceiros e aliados como por exemplo para os BRIC é uma falta de respeito uma inconveniência total que isto aconteça precisamente durante a cimeira ora uma cimeira é algo em que os chefes de estado os chefes de governo estão presentes ou se fazem representar como aconteceu no caso de Putin para de uma forma púlida tentarem resolver determinadas questões em aberto e não se pretende que surjam surpresas e eventos deste tipo precisamente para distrair as atenções e uma vez mais realçar aquilo que é o caráter sanguinário de um regime que está a ser alvo de sanções internacionais que acabam por prejudicar os seus outros parceiros brasileiros sul-africanos chineses e indianos e neste aspecto isto é alarmante porque revela que quando o Putin não mede as consequências dos seus atos é muito mais difícil negociar com ele eu estou a dizer que não mede no sentido em que é óbvio que seria fácil escolher outras alturas para eliminar Prigodzhin e ele não foi precisamente nesta altura isto é é uma falta é uma inconveniência é o não ter a ideia do decoro e do guardar as aparências que é complicada para os parceiros que a ocasião merecia e há outra coisa que também é alarmante é que não faz sentido nenhum que Putin tenha aniquilado de uma vez por todas a liderança do grupo Wagner porque viajavam no mesmo aparelho os dois principais líderes do grupo Wagner ainda o responsável digamos assim pela tesouraria e pelos negócios do grupo ou seja três pessoas absolutamente vitais para o grupo estão num mesmo aparelho a fazer uma viagem regular que faziam com muita frequência entre Moscouvo e São Lisboa isto só acontece porque eles contavam com garantias de segurança que sendo eles gente do trato de mafiores que se conhece partiam do princípio que elas existiam ou seja significa que houve alguma rotura nos equilíbrios que até agora prevaleceu em Moscouvo e é isto que torna o caso intrigante e alarmante apesar de ser totalmente esperado o modus operandi o dia em que isto acontece quando poderia ter acontecido em determinada altura e que até complica a vida de deputativos aliados de Moscouvo os próprios militares golpistas do Mali que andavam a negociar com representantes do grupo Wagner de repente recebem a notícia de que o homem que alegadamente esteve com eles no início da semana passada ou em meados da semana passada acabou morto no acidente e muito bem vamos passar às sugestões para esta semana Vasco queres começar já estás aí pronto estou eu a semana passada esqueci-me portanto trazes dois exatamente esta semana trago dois e trago duas biografias eu gosto muito de biografias não sei se vocês partilham deste meu gosto mas duas biografias sobre pessoas de que falamos ao longo deste programa uma é uma coisa eu tenho aqui a versão brasileira mas eu creio que é uma versão já portuguesa portuguesa publicada por uma editora portuguesa que é uma biografia o primeiro volume de uma biografia extensa do Lula da Silva escrita pelo Fernando Moraes é muito interessante tem pormenores absolutamente deliciosos o segundo livro creio que não há não há uma tradução portuguesa chama-se MBS portanto Mohamed Ben Salon o seu surge a sua ascensão ao poder é o subtítulo é escrito por um Ben Hubbard H-U-B-B-A-R-D e é uma biografia muito interessante já há várias esta foi uma das primeiras se não mesmo a primeira isto já foi publicado há uns anos atrás nomeadamente em 2020 há três anos e é uma das várias que já existem no mercado anglo-saxónico mas é muito interessante com muitos pormenores e é um tema análise a perspectiva que nós temos sobre este senhor parece que está muito polarizada não é? ou é um tirano ou é um visionário e eu acho que parte do mérito deste livro é mostrar que as duas coisas não são mutuamente incompatíveis isto é pode ser as duas coisas ao mesmo tempo conta a história do hotel o que ele fez aos milionários diz-se contar lá no estudo reuniu os stakeholders no fundo os príncipes a gente com alguma capacidade económica reuniu-os todos no hotel e basicamente prendeu-os até eles cederem as suas empresas as propriedades etc portanto ele não é propriamente o João disse há pouco que ele às vezes age de uma forma pouco polida quer dizer ele não é propriamente um tipo subtil mas enfim como é novo ainda tem muitos anos para aprender estas coisas João? Ora como isto é uma semana marcada por um triunfo imenso da Índia eu escolhi um livro recentemente traduzido de um romancista e ensaísta indiano de origem Bengali Amitav Ghosh que foi recentemente editado em Portugal pela El Sinor o título pode parecer estranho chama-se A Maldição da Noz Moscada e é um longo ensaio que parte daquilo que foi o massacre realizado pela companhia das Índias Orientais no início do século XVII na ilha de Banda a ilha de Banda é uma daquelas ilhas das Molucas e estamos a falar no período após presença colonial e conquista expansionista de Portugal seguindo-se à conquista de Malac em 1511 por Afonso de Albuquerque em que depois daquilo que foi a competição com Espanha surgiu a imposição do seu poder por parte da Companhia das Índias Orientais e como a Noz Moscada era uma mercadoria com um valor incalculável quase naquele tempo a Companhia das Índias Orientais recorreu aos métodos mais expedidos para garantir o monopólio da Noz Moscada e o livro começa precisamente com esta história com a história do massacre da população da ilha de Banda para garantir o monopólio da Noz Moscada depois Amitav Ghosh que é um romancista notável neste ensaio parte para aquilo que é uma veia muito polémica sobre os malefícios da globalização os malefícios da exploração desenfreada de recursos naturais que ao fim ao cabo ele exemplifica a partir deste caso da exploração da Noz Moscada em Ilha de Banda que levou à assassina da maior parte dos habitantes para garantia de um monopólio e o livro torna-se a determinada altura um ensaio que é mais do que uma compilação de impasses climáticos impasses económicos impasses demográficos para uma contestação geral a tudo aquilo que é o sistema existente aos fracassos do socialismo ao capitalismo tal como ele existe atualmente mas é muito bem escrito é muito interessante vale bem a pena está muito bem traduzido portanto num dia numa semana em que se celebra um grande triunfo tecnológico da Índia esta maldição da Noz Moscada de Amitav Ghosh acho que é um livro altamente recomendável e acho que pelo carácter muito polémico e por lembrar aquilo que são histórias dolorosas da expansão colonial europeia e não apenas europeia também sobre o que foi a presença no mundo muçulmano durante muitos anos das redes de tráfico de escravos e tudo mais Muito obrigado aos dois o Conselho de Segurança fica por aqui nas bancas está já a mais recente edição da Sábado que esta semana conta na capa a história de Ernesto Villena o homem que esteve durante 47 anos à frente da Diamant que foi uma das principais produtoras de diamante do mundo e uma grande fonte de rendimento do Estado Novo como habitualmente pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts e também no canal do Youtube da Sábado até para a semana Conselho de Segurança